Assim como nenhum jogador entra em campo sem saber as regras do jogo, no vestibular, para entrar na disputa por uma vaga na universidade, também é preciso estudar o conteúdo da prova. Nós teremos aí 60 questões, 15 questões de cada área do conhecimento e mais a temida redação. Então, realmente, é um desafio o vestibular da UFMS e o passe também, certo? Por quê? Porque são questões muito objetivas. O aulão gratuito do cursinho da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, um projeto de extensão da instituição, oferece uma preparação para o vestibular e o programa de avaliação seriada seletiva, o passe. Está previsto aí aulas de humanas, natureza, matemática e também aquela dica especial de redação e, óbvio, vamos contemplar também a questão cultural aqui da universidade. O projeto abriu 700 vagas para aulas remotas e 100 presenciais na cidade universitária. Ao todo, 800 alunos se dedicam aos estudos com foco nas provas do vestibular e do passe que acontecem no dia 1º e 8º de dezembro. As inscrições ainda estão abertas. Você, aluno de escola pública, de escola particular aqui de Campo Grande, o convite está aberto. Venha participar conosco porque, com certeza, você vai sair daqui muito mais animado para que, no domingo, dia 1º de dezembro, você realmente conquiste a sua tão sonhada vaga aqui na nossa UFMS. Obrigado. Obrigado.